Lá na favela, e contra o seu desejo, entregou pra seu narciso Um aviso, uma ordem de despejo, assinado a ser doutor Assim dizia a petição, dentro de dez dias eu quero a favela vazia Os barracos todos no chão, é uma ordem superior Oh, meu senhor, é uma ordem superior Oh, meu senhor, é uma ordem superior Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não Amanhã cedo, vou deixar meu barracão Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui Pra não ouvir o rompo do trator E não tem problema, em qualquer canto eu me arrumo De qualquer jeito eu me ajeito Depois, o que eu tenho é tão pouco Minha mudança é tão pequena, que cabe no bolso de trás Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, viu, como é que faz? Oh, meu senhor, essa gente aí, como é que faz? Oh, meu senhor, essa gente aí, como é que faz? Oh, meu senhor, essa gente aí, como é que faz? Oh, meu senhor, essa gente aí, como é que faz?